Olá pessoal, eu sou a Spartan e Darky, muito bem-vindos aqui ao canal. Se é a tua primeira vez, subscreve o canal e dá já um like aqui neste vídeo. Ora, o que é que temos hoje? Temos mais aqui uma sequência do Who. Continuamos aqui à procura da nossa mãe. Só ainda temos 4 paletes de cores. Eu julgo que precisamos aqui de mais 1, 2, 4, mais 4 corzinhas. Pela história do último vídeo que nós fizemos, eu tenho a ideia que a nossa mãe ou estava ou ainda está apaixonada pelo Doctor Who. Que é um bocadinho estranho, tendo em conta que ao início parecia que ele lhe tinha prejudicado de certa forma. Ora, o que temos que fazer aqui? Temos que ir buscar a chave, onde é que está a chave? Vamos ver se a gente consegue encontrá-la o mais rápido possível. Vamos aqui de cima. Ah, já está ali, fixe. Ok, então espera aí. Não, 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 está bem, está bem assim. Não, não está nada bem assim. Eu vou fazer isso. Pera, 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 pera. Ok, deixa-me trocar aqui as cores. Vamos pôr aqui o roxo sair. Rosa, não temos nada. Ah, já percebi. Ok. Isto daqui faz-nos pensar. Que é bom, é muito bom. Ok, agora temos que tirar o roxo. Vamos saltar em tirar o roxo novamente. Muito bem. Já tiramos o roxo. Espetáculo. Ok, vamos lá ali. Muito bem. Aqui. Tiramos a laranja. Tiramos o roxo. Quem é a primeira vez que está a ver aqui o jogo. Eu depois embaixo deixei o link dos outros. Ainda fiz dois. Mas conta um bocadinho da história. É sempre importante. Ok, vamos apanhar aqui a chavinha. Vamos embora. Ok, pode sair. Vamos saltar lá para baixo. Temos que poder, não morremos. Claro, claro que não. Claro que não, mas espera aí. Mas temos que ir buscar qualquer coisa para poder subir para ali. Oh, roxo, olha ali. Como é que a gente vai fazer isto? É. Olha cá. Vou sair. Isto não dá para empurrar, não é? Ok. Ah, ok. Já vi. Vamos então puxar aqui o nosso azulinho. Vamos pôr o roxo. Isso. Miam. Boa. Agora podemos tirar o roxo. Será que aquilo cai? Oh, queres. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se conseguimos apanhar mais umas coresinhas. Vamos tirar aqui. Isso. Muito bem. Assim. Temos roxo. Vamos para ali. Temos roxo. Isso mesmo. Muito bem. Vamos lá. Mais um niveuzito. Oi. Ok. Passa mais do que. Ok. É só saltar. Muito bem. Tira o azul. Oi. Peraí. Estúpido. Oh, porcaria. Ok. Vamos tirar o roxo. Tirar o azul. Ah, fixe. Para o laranja. Roxo. Laranja ao revés. Muito bem. Muito bem. Tens mais cores. Tens aqui o laranja. Depois o azul. O roxo. Laranja. Tiramos o laranja. Tiramos o azul. Ah. Ué. Muito bem. O que é que há ali? Há ali um azul. Tiramos depois o roxo. Se calhar, não é? Já. Ok. Vamos aqui. Aqui. Tiramos o roxo. Tiramos o azul. Aqui não é preciso. Cá zero. Ok. Ali devia ser um azul, possivelmente. Opa. Começamos cá de trás. Poxa. O que é fácil também? Agora azul. Laranja. Poxa. Laranja. Se tens a prima que comece aqui a decorar isso tudo como desce, eu vou-vos a contar. Ok. Vamos tirar assim. 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 Boa. Vamos embora. Vamos embora. Ok. 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 Roxo. Oi. Oi. Ah, bolas, pá. Vamos embora, Rú. Estás a falhar muito, pá. Oi, roxo. Mara, aquele ainda demora uns segundos, portanto, se calhar tenho tempo para pensar, né? Para fazer assim. Ah, que estúpido. Ah, não fiz nada agora, pá. Agora foi batota. Vou tirar o laranja, vou tirar o laranja. Ou então, laranja não saiu porquê. Ai, 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 ai. Ok. Ok. Boa. Vamos embora. Agora aqui temos que ter cuidado. Ah, aqui. Aqui. Aqui Oh caralho Bem para viste que este episodio é só aqui Só aqui nesta parte Saltar estas plataformas muito giras Que isto está dificil Ai 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 Concentração ai Muito bem Muito bem Foi por pouco Difícil aquela precaria Ok agora que passamos uma zona difícil Devemos ter uma zona fácil Ok Vamos tirar ali o azul Temos que analisar aqui primeiro a situação Ora temos ali Posso empurrar aquilo? Não Já vai ver Não Portanto tem que ir lá acima de certa forma Isto posso empurrar? Posso ensinar Ok Mas não posso levar aquela Oh laranja sai daí Agora Agora vem chegar Oh bolas puxa mestre Agora isto vai ser preciso aqui Para depois subir estas escadas Portanto pode chegar já ai Tu anda para cá Vem para ai Vem para ai Anda para aqui Oh roxo Roxo Ah não Ok roxo Roxo aparece Oh caras Faranjinha Ui Como é que foi? Ok Vamos aqui Puxar isto Puxar isto Boa Tá boa Vamos tirar o roxo Ok Vamos tirar o azul Muito bem Muito bem Vamos ver se não deve estar lá em cima Bem jogado Oh Oh caras Eu faço isto de pedra azul Vamos ver Vamos ver Laranja Ah Ok Vamos aqui Vamos tirar o laranja Vamos tirar o laranja 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 Azul Ok Muito bem Agora não consigo empurrar mais Tem que ir possivelmente ali acima Com certeza Uma caixa portada Oita Ok Ok Agora temos o roxo Olá Azul pode sair Vai lá para baixo Puxar Muito bem Agora Vamos fazer assim Boa Pera aí Como é que está aqui Qualquer coisa que não está bem Será que há mais alguma coisa lá em cima? Lá em cima deve ser para ir embora Pois Como é que eu vou fazer isto? Hum Boa 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 Carriol Boa Boa O dedo feio, quer dizer que vamos escrever mais uma corzinha, não é eu, palhaço? O que é? Eu e tu, anda, anda lá. Ah pois é, tens medo, tens medo. O que é que fazes? Ok, vamos lá buscar mais uma corzinha, aqui neste mundo cinzento. Olha o vermelho! Ok, vais para onde? Espera ai, muito bem. Começa a ser muitas coisas ali para rodar. Achievement, você cortou o Red-Handed. Está bem. Ok. Tup, 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 tup. Ora temos mais uma cosita, Santos Factor 3, olha mais uma carta da mamãe. Você conhece, Hugh, que cada língua primeiro tem uma palavra para vermelho e para vermelho, para vermelho e para vermelho. A primeira cor que descreveu depois é sempre azul. Sim. A cor de sangue e arroz. A cor de sangue. A cor de sangue. A sangue que eu senti quando eu disse que meus experimentos foram tão longe. E quando Dr. Gray sided com a universidade, deixou minha pesquisa de novo. A cor de sangue. Para todos os nossos idiomas. Para todos os nossos formas de comunicar. É engraçado como às vezes, nós simplesmente não podemos. Isso leva as pessoas a fazer coisas que eles se arrumam. A desculpa. Para esquecer de que é importante. Esquece-se de mim e agora tenho que andar aqui à tua procura. Estou cheio da fome e não tenho a minha mamãe. Ok, vamos lá em barato aqui. Ok, agora temos o vermelho também, não é? Uh, espera aí. Eu já tive que ir, não? Ah, pois já. Então, espera aí. Posso ir lá à casa. Lá em casa havia qualquer coisa para a gente entrar. Onde é que era isso? Acho que é. Não tenho certeza, mas acho que... Ui, eu vou até andar ali com a cabeça. Ok. Vamos entrar aqui. Aqui, neste caso, não sei se tinha alguma coisa. Boa, o que é aquilo? Ui, espera. Alguma coisa aqui? Qual é que há? É isto? 28? Só tenho dois coisas destes, pá. Ok, não interessa. Ainda não sei o que é que é. Close the side. Agora aqui não há nada. Mas em minha casa havia uma zona que eu também tinha que subir. Será que era aqui? Ah, manda aqui. Uh! Estou aqui, minha mãe? É um grande, meu filho. Muito obrigado por me salvar de novo. Esta pessoa me deu as fracas. Como é que é que foi que vai fazer? Estúpido. Será que posso ir aqui e preso da janela? Boa. Ah! Aqui é uma coisa? Uh! Está ali uma coisa. Boa, boa, boa. Mais um. Não sei o que é que é isto. Isto está bem. Ok. Acho que esta é a nossa casa. Exatamente. O que é isso? O que é isso? Vamos ver isso! Vou desarrumar tudo, mamãe! O que é? Desarrumar tudo! Deixaste-me sozinho! Vou partir isto tudo! Ok! Vai ficar tudo ensanguentado! Então não era aqui, era onde pá? Era onde? Lá, pescador! Se aqueira ver no farol! Hum! Que jeito! Ah! Ah, mas não tenho o verde, pá. Não tenho o verde. Não mudaste de cor pois não, eis mesmo verde, pois és. Pois, então nada feito né, aqui para trás não havia nada, era só o barquinho e tal, ok. Então vamos continuar, vamos embora. Agora vamos continuar, aqui pelas grutas. Ok, azul sai da frente. Ah, já podemos ir ali para a esquerda, amarela, onde é que estás? Era vermelho, antes não conseguíamos, mas já dá. Olha, uma carta da mamãe. Quando uma árvore foi levada, não leva muito tempo para ela crescer. Nurturar e brilhar em algo maravilhoso. A árvore de conhecimento foi plantada na minha mente, e eu não estava preparada para deixar ela virar e morrer. A universidade acreditou que meus experimentos eram inéticos. que alterar a fabrica de nossa realidade foi perigosa. Eles estavam desfileçando. Minha pesquisa foi confiscada e meu contrato terminou. Se seguindo minha expulsão, eu deixei com nenhuma escolha, mas para se aproximar e nos levar bem longe. Eu conheço de uma pequena vila de pesquisa, uma pesquisa da universidade, onde eu esperava que minha reputação não me precede. Nós mudávamos para uma casa humilde, onde você trabalhou a maior parte da sua criança. Música Vem lá, o que é isto? Vamos tirar o azul. Vamos tirar o azul. Espera, espera ai. Vamos trocar aqui. Vamos trocar. Vamos tirar o azul. Tiramos o vermelho. Como é que eu digo vermelho? Sim. Passamos o azul para este lado. Boa. Passamos o azul para aqui. Será que conseguimos fechar o amarelo? Conseguimos. Temos é que o tirar. Ok. Boa. Oh caralho, isto tem que tirar o azul. Ok. Passa aqui. Ok. Mais ou menos isto. Não é preciso mexer em manada. Vamos embora. Agora tiramos o vermelho. Colocamos o amarelo. Colocamos o amarelo. Colocamos o amarelo. Colocamos o vermelho. Colocamos o azul. Colocamos o vermelho. E já está. Muito bom. Agora podemos colocar o azul aqui para subir. Boa. Uau. Uau. O que é isto tudo? Pá. Oh caralho. Vamos tirar já o vermelho. Um salto de rinço. Um salto de luz do amarelo. Um salto de rinço. 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 Vamos lá. Ah não tem dia todo. Ah que paro. Não tenho dia todo. Agora vou começar. É assim para entrar. Vamos tentar voltar. É assim para eles. Não vou puxar já porque não consigo saltar aquilo, devo ter que ir buscar alguma coisa. Boa, é mesmo isso. Mas como é que eu vou fazer aqui? Ah, tenho ali um azul. Ok, azul. Eu posso? Azul. Ok, poxa. Azul, sai. Poxa, sai. Boa. E...poxa, não é boa não. Ah, já estou a perceber. Já estou a perceber. Vamos puxar aqui. Vamos chover. Vamos descer. Aqui. Ok. E... Sim. Tiramos o azul. Puxamos o amarelo. Aqui. Temos um azul novamente. Espectacula! Ok. Vamos agora aqui subir. Toc-toc-toc-toc-toc. É, tá... Bora. Boa. Uuuuuh. Uuuhu. Uuuhu. Tem que subir lá para cima, 1, 2, 3, vamos lá, isso é rú, estúpido. Ok, e roxo, ok, azul, vamos fechar isto, subir, subir, vamos tirar o roxo, temos o azul, vamos empurrar isto lá para baixo, agora tiramos o roxo e fechamos, vemos o azul que é feio, ui, espera, espera, boa, 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 muito bem, entramos aqui, o que é que é isto, ui, está uma coisa vermelha lá em cima, será que podemos subir já para aqui? Ah, leva-me lá para cima, por favor, obrigado, vermelho, vamos pôr isto ali, vamos tirar o vermelho, não consigo, Hum, espera, eita, como é que eu faço isto, há mais alguma coisa aqui, por causa? É, essa é uma espérito, pô, eu mesmo espérito, ui, carassas, oi, espera, olá, Ok, sim, boa, ok, já vou ter que tirar o amarelo, boa, vou ter que tirar do povo roxo, boa, vamos embora, temos ali o roxo no final, podemos tirar, ok, depois vamos tirar o amarelo, aqui, boa, e agora o vermelho, assim, aqui eu já, e vamos a isto, agora, está enzinhoso, tá, tá, ok, agora vamos tirar o azul, e o vermelho logo de seguida, não precisamos que ele, ui, graças, vamos tirar o amarelo, já, sim, sim, boa, azul, amarelo, não precisamos de ir, boa, é isso, 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 ok, estamos aqui, ui, eu gajo, as cores para todas! Tens ver, tens ver! Estás embora! Faltam-me uma, duas, três cores! Tome a dedo! E vais-me dar mais uma! Mais uma cor! Azul Ok, vamos ouvir aqui a carta da mamã Apenas horas por aqui, procurando para os pesquisadores para apoiar o meu pesquisador Apenas de suas wonders, uma coisa que se colocou sobre tudo o resto O azul, ou especificamente a presença dela Outros cores foram detalhados em length, mas não o azul Não foi nunca mencionado, o chão simplesmente não existia Não é o azul, não é o azul Inglaterra, Blue? Sem uma palavra para descrever, como podemos ser certos que eles podem ver? Assalte Isso é mais correto Qual a chave? Vermelho Azul Emmerilho Ok, já percebi, já percebi Não precisa ser também assim com coisas, né? Ok, vamos escolher tudo Azul Mas como é que eu tiro isso lá para baixo? Será que não percebi? Ah, espera, está ali uma coisa ao fundo Vermelho? Não Roxo Obrigado Roxo Ora e tu és o azul Obrigado Vermelho Queira Ora o azul Poxo 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 Temos a chave, agora temos que ir outra vez acima, não é? Bambu Bambu E vamos aqui, o azul O vermelho Ipsar isto E vamos outra vez ao azul O roxo Ah, ninguém me acertando. Hummm, vermelho, o que eu faço? Eu vou mudar para a cor laranja. Como assim estavam aqui embaixo os dois? Oh cara, saiu vermelho. Boa, boa. Será que eu consigo? Boa, boa. Obrigado. Agora tiramos o vermelho. E agora colocamos o vermelho outra vez. Boa, tiramos o amarelo. Fazemos o que é o amarelo? Não fazemos nada, vamos para aqui. Ok, azul. Azul. Temos que tirar o laranja primeiro. Agora o azul. E agora o cor-de-rosa. Como é que está o cor-de-rosa? Aqui. E boa. Agora o azul clarinho. Agora o vermelho. Boa. Agora azul. tem um pouco mais de ouro. Que estupido. Pá. Pronto pessoal. Mais um episódio. E vamos ficar por aqui. Já conseguimos aqui mais duas cores. Não é? O vermelho e o azul. Continuamos a faltar aqui mais duas. Não deve faltar muito. A velocidade que elas têm estado à passeja. Não deve faltar muito. Agora o jogo tem estado mais engenhoso. Tem mais dificuldade. O que é bom para a gente. Pôr aqui o cérebro a trabalhar. E pronto. Espero que estejam a gostar. Eu vou continuar aqui a procurar a nossa mãe. Se estiverem subscrevam o canal. Deem aí os vossos likes aí nos vídeos. E é isso. Até vocês. Beijos no próximo vídeo. Tchau.